Gente, vamos conversar hoje sobre o Outubro Rosa? Ó, tô até de rosa hoje aqui pra comemorar o finalzinho do Outubro Rosa, mas ainda dá tempo. O que nós temos que fazer? Temos que fazer nossos preventivos do câncer de mama e do câncer de colo de útero, que o mês de outubro refatiza. Você tem que fazer isso o ano inteiro. Fazer assim, ó. Pegar a pessoa pela orelha, ó, e levar no ginecologista, porque ele encaminha pra mamografia, ele faz o preventivo, e a gente fica tranquilo com a nossa consciência. E também o autoexame da mama, que é pra ser feito todo santo mês. Isso aí todo mundo já sabe, né? Agora, eu tinha verdadeiro pavor da mamografia. Gente do céu, eu preferi um tratamento de canal do que fazer a mamografia. Fugia dela feito cachorro correndo de pedra. Porque, ô, troço que incomodava, troço que doía. Vai me dizer quem já fez mamografia aí. Como é que não doía o negócio? Parecia uma chapa daquela de fazer misto quente, só que fria. Que apertava a mama assim, horrivelmente. Doía pra caramba. Desconfortável. Uma coisa horrorosa. Agora, no meu novo normal, não deu pra fugir. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito. Vamos fazer tudo. Check-up é check-up. Certo? Aí ela vai à Mônica pra fazer mamografia. Tá? Primeiro que já vai numa van. Não esqueçam que o meu plano de saúde é o SUS. Ela vai à Mônica numa van apinhada de gente, mas todo mundo demais. Tranquilo. Chega lá a técnica. Primeiro que uma sala gelada, eu olhei o ar-condicionado 22 graus, que a mulher botou. Aí você fica nua da cintura pra cima. Começo por aí. Agora, eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês. Não dói mais. A nova tecnologia que inventaram, sei lá, né? As coisas vão evoluindo. A tecnologia vai melhorando. E agora não aperta mais daquele jeito. É uma caixa, assim, de acrílico, parece. Que eles enfiatam a mama ali dentro. Agora, o engraçado é o malabarismo que você tem que fazer. Primeiro ela manda você colocar a mão lá. Ela vai fazer essa mama daqui. Aí bota a mão aqui em cima. Aí vira a cabeça. Aí tira esse braço da frente. Aí torce mais um pouquinho. Aí pode parar nessa posição. Agora, não se mexe, não respira. Jesus. Fica toda torta lá. Nua. E não respira. E a mulher demora, tá? Demorou bem. Pra mim, demorou um século. E aí, tudo bem. Fez, tudo bem. E agora é a vez da outra. E aí, o braço daqui que não sobe mais do que isso. E toda essa ginástica, toda essa... Aí vem a outra, né? Tem que fazer do outro lado. Aí todo esse malabarismo, esse contorcionismo, essa coisa toda, tudo de novo. E aí, esse braço aqui também, que não sobe tanto, eu peço, pelo amor de Deus, não me obriga a levantar o braço mais do que eu tenho condição, por causa da fibromialgia. Mas, finalmente, fiz a minha mamografia e deu tudo normal, graças a Deus. Daqui a 15 anos eu faço outra. Não, gente, pode deixar. E vocês não precisam mais ficar com medo da mamografia. Da mamografia? É, mamografia. E vocês não precisam mais ficar com medo da mamografia, tá? Agora tá bem mais tranquilo do que no nosso tempo. Eu aterrorizava as minhas novinhas, contando como é que era. Eu falei, eu não faço, não. Eu não faço porque é isso, é aquilo, é o terror. Eu prefiro não fazer do que ficar fazendo aqueles sanduíches, sanduíche de peito, né? Sanduíche de maminha. Ai, gente, na boa. Mas, olha, é importante. Ainda não terminou o mês de outubro. Ah, e o preventivo também. O preventivo é mais fácil porque as mulheres fazem todo ano. Deu tudo certo comigo no meu check-up. Tá? Então, vamos aprender a cuidar de nós mesmos. Mas vamos dar valor à gente. Vamos dar valor à mulher que nós somos. Guerreiras, fortes, valentes. Dona com tripla jornada, às vezes. Dona de casa, trabalha fora, cuida de criança. E cuida, às vezes, de neto, né? Tem muita gente aí cuidando dos netos e dos filhos e dos maridos, que também são filhos. Que acabam virando filhos também. E ainda trabalhando fora. Então, olha, nós merecemos esse carinho conosco. Nós merecemos nos cuidar, nos embelezar. Passar o batonzinho, passar o perfuminho. Eu fiquei perfumada, tá? Para parecer cheirosa no vídeo, tá? Porque eu gosto muito de vocês. Certo? Então, gente, olha, ainda dá tempo de fazer o exame. E agora não tem mais desculpa. Não quero mais saber de pessoal falando que não faz mamografia porque dói. Porque não dói mais. Tá? Eu sou a testemunha. Se doer, me chama lá que eu vou ver o que está errado aí. Que agora não dói mais não. Tá certo? Gente, olha, um beijo para vocês. Do fundo do meu coração, um beijo no coração de vocês. Amo vocês de paixão e até a próxima, tá? Beijo. Gente, as mulheres hoje em dia estão muito poderosas. Elas estão se assumindo, assumindo sua idade. Assumindo não pintar o cabelo, entendeu? E fazer mechas brancas, de cabelo branco, se quiser. Eu conheço pessoas lindas da minha turma. Da turma das sexes, né? Sexagenárias. Da turma sexe que está muito bonita, que está muito cheia de saúde. Está muito jovem ainda para a idade. Ninguém diz que elas têm essa idade. Pessoas que assumiram, mulheres que assumiram seus cabelos brancos. Mulheres que assumiram suas rugas. E principalmente, mulheres que assumiram seu papel na sociedade. Isso é que é importante. As mulheres saberem que elas são donas de si mesmo. A mulher empresária. A mulher que cozinha muito bem, mas que cozinha para fora. Ou faz festas. Uma mulher que sabe que ela é mais poderosa do que qualquer homem. Bota todo mundo junto com outro homem, com todo mundo. Bota todo mundo junto e não dá uma mulher. E quando eu falo da mamografia, eu queria ver o homem fazendo mamografia. Ia morrer de rir. Porque eles não iam aguentar não. Eles uma vez só e nunca mais voltavam. Agora, meninos, eu tenho uma excelente notícia para vocês. Quando terminar o outubro rosa, vai começar o novembro azul. Aí vai ser a vez de vocês fazerem o preventivo de vocês. Vocês vão ter que se cuidar também. Porque para encarar essa mulherada empoderada que está agora na rua, só um homem também em cima nos trinques todo inteiro. Porque ninguém quer caco velho, não. Certo? Vamos nos empoderar. Não só as meninas, mas os meninos também. E meninos e meninas, eu falo da nossa turma, da nossa geração. Da geração que tem 30, que tem 40, que tem 50, 60 anos, que ainda está na ativa e está fazendo tudo muito bonito. Porque é isso que nós somos. Nós somos bonitos. E nós vivemos numa época que a tecnologia ajuda a gente demais. Tudo é muito mais moderno. Os produtos são mais naturais, são mais eficientes. A gente passa creme no rosto para ficar mais jovem. A gente nem precisa fazer cirurgia plástica, porque os cremes já estão ajudando demais. E os homens também estão usando, eu conheço uns que estão usando e assumem que usam, tá? Outros não assumem. Mas que estão procurando ficar cada vez mais bonitos e mais inteiros e mais jovens, fazem exercício, se preparam. Estão inteiros para conseguir mais qualidade de vida. Essa que é a palavra-chave. Qualidade de vida. Para você, mulher. Para você, homem. Vamos trabalhar nessa causa? Ainda dá tempo. Gente, resumindo. Não se esqueçam de se cuidar. Você, mulher, no outubro rosa. Você, homem, no novembro azul. Certo? E inscrevam-se aqui no canal. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem espaço para comentários. Se vocês quiserem falar comigo o que vocês acharam. Se eu errei alguma coisa, se eu falei alguma besteira, ou se eu falei coisa legal. Comentários é geral, é para todo mundo assistir. Não é particular. E eu vou responder a todo mundo. E inscrevam-se. Aí vai aparecer o sininho aqui do lado. São três sininhos. Clica no preto. Porque clicando no preto, você, toda vez que tiver um assunto novo, um vídeo novo no canal, vocês serão avisados. E, principalmente, compartilhem. Compartilhem com a sua galera, com a sua turma de trabalho, com seus amigos, com a sua turma da faculdade, com a sua turma de farra e com as suas listas de transmissão, que vocês, eu sei que vocês têm muitas. Vamos rumo às 10 mil inscritos. Precisamos de 10 mil inscritos aqui nesse canal. Combinado? Vamos fazer assim? Conto com você.